O que? Vai! Tá com o vídeo. Viu que isso é merda? Não é nada. Estrela! Estrela! Vai! Estrela! Cinco! Quatro mil! Três! Dois! Sabe qual é isso aí? Tu não ouvir que isso é merda que eu tô falando? E... Atacuti! Opa! Fácil que eu nem sei sempre. Tá filmando mesmo? Tudo? É o Atufo! É o Atufo! É o Atufo! Tô muito bem, Fluxo! É a parte da minha frente! É o Atufo! Tem que ter empolgado a gente! Vamos ver. É muito bem. É muito bem! Blá, 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 blá. Hum, vai passar um level 8, né? Certo. E o... Aqui tá vendo? Foco? Tá. Bem vindo. Ah, bem vindo. Cê não tinha feito? Bacana Toma, blá. Ah, vai passar um Visshorn. Sin clã. V расquiclou? Por que tu não fez Visshorn? Só tem uma Maybelline. Ah, bab AD. Vra, blá. Não ataca. Vra, blá, blá. Vra, blá. Bom. Não tem nenhum, seu viado. Não tem ninguém. Quem de fez? O que para atacar? O 3! Viadão, hein? Ataca com o peão sujo da casa preta. Tô fazendo um negócio muito com o muu agora. Faz, hein? Tá ligado, olha. Tá ligado com o muu fazer? É assim. É mó bom mesmo. É você. Mas isso tem tudo. É, lógico, é. É essa porra? Eu só tô fazendo isso pra quem tá filmando. Viu? Calma, mano. Eu passei ainda. Eu pensei que ia filmar e estou imprimido agora. Agora passou. Deixa eu ver o que tem aqui. Agora eu passei. Merde. Pim Pão. Pim Pão. Pim Pão. Olha a cara dele. Todo felizinho. Pim Pão. Pim Pão. Pim Pão. Pim Pão. Pim Pão. Pim Pão. Tá pro força. Lai. Perca essa carta. Vai! Vai! Nossa, em foda. Eu tô filmando. Passa alguma coisa que desce, caralho. Perfeito, Antáculo. Voltei. Tá no cair, né? Cuidado pro Goblin Zoom. Cuidado pro Goblin Zoom. É, esse aqui dá pra puxar. O outro que é lá. Ah, é, então, ao contrário. Por que tu tá filmando o nosso e não o deles? Porque aqui é o mais emocionante. Não, antecipada. É, vou começar a cobrar, porque a gente fica me filmando. Eu tô te filmando agora mesmo. Vai aparecer só de raiva agora essa coisa. Opa! Meu que boiomão do caralho. Alguém dá uma TK aí, cara. Meu caralho, eu vou dar uma TK. Eu devia ter filmado o duelo do inseto. Aquele com o gordo. Meu, foi o duelo mais rápido do todo o West. Esse aqui tá com quanto? Aquele com o gordo. Eu não posso rir, cara. Beleza? É, eu vou sair. Tudo na cadeirinha, tu não fala. Muitos anos. Tá. Isso me matou. Me matou. Segundo jogado. Não matou, mas deixou aleijado. É, é. Pode ir. Tá um pouco assim. O que tu não queres eu gastar não? Acho que eu concordo. Por quê, seu merda? Sai daqui. Não, não. Só tem muito mais. Pode ir. Quem é essa merda? Sai daqui. Não, não. Pode ir. Parabéns. O que? Já acabou o primeiro aí? É, vai filmar lá, não quero que me filme. Eu sou tímido. Me filme. Eu já estou no cemitério sem permissão. Fai aqui. Seu mérito. Eu limpei a mão. Tremido. Estou mal de Parkinson, cara. Fui criado no exército fazendo isso. Fizendo nada fechado, tá ligado? Eu acho que o duelo é pra hoje ainda. Eu acho. Só achando, não achando porra. Ah, que bom pra tudo. Não todos, é mais um deles. É. Quanto descartou? Tá acabando, Leandro? Tem que falar, ativo esta minha carta. Esse é o penúltimo duelo. Tu, quem diga sim nem fala. É, quem diga sim. É, tá bom. Não vai demorar muito. Vai demorar muito. Vai demorar. Vai cantar... Vai cantar. 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 Ai, acabou sim cara. A cara é de desespero. Morda a faca. Acabou? Vou embora. Tive o efeito do player. Não. 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 Não.